Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde Vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade Entramos! Agora sim! Fortaleza e Palmeiras para Fernandinha! Para o leão! Para dar certo se Deus quiser! Amém! Tudo certo pra nós! Que seja um grande jogo, que seja um jogo de vitória! Simbora, simbora, simbora! Mais três, mais três, mais três! Estou todo quebrado, mas é isso, simbora! Bora confiar! Hoje tem que dar certo! Mário Ginzinha! Meu Deus do maluco! O leão vai ser quanto hoje? Eu acho que vai ser aquele sofrido 1x0! Não, 1x0 é osso, velho! Eu não consigo mesmo, então... Qualquer placar de vitória hoje está valendo! 0x0 está valendo! 0x0 é a goleada! Volta já 3 pontos, eu quero 3 pontos! É isso! Bom, a escalação já saiu! Estamos aqui vendo o aquecimento! Fernandinha! Estamos na pose! Estamos na pose! Estamos na pose! O que você acha que vai ser esse jogo? Rapaz, vai ser tenso! Vai ser tenso! Vai ser nervoso de novo! Vai variar, porque se não fosse, não é Fortaleza! Mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa da vitória! Com certeza! Para se manter no G6, né? Outra coisa! Ah, né? É, minha amiga! Eu tenho uma ponderação a fazer! Que torcida foda! Não é, né? Você vê os caras aqui se empenhando para fazer um negócio massa! Tem balão, tem pichinha de LED aqui para mudar a cor da canterrinha do celular! Vai ter bandeirão! A nossa pose é foda! A nossa pose é foda! Tudo, tudo, tudo! O que depende é da gente e a gente está fazendo! Depende agora do Fortaleza! O Fortaleza tem que querer fazer! Sorrisão, sorrisão! Bora, papão! E aí, Gui, tudo bom? Beleza? Tudo nosso hoje! Salve, salve! A todos vocês que fazem, cara! Hoje, vocês são mais fortes do que a empresa! Tudo nosso! Tudo nosso, daquele jeito! Vamos ganhar! Hoje é 3 pontos! Se Deus quiser, 3 pontos hoje! Deus quiser! E um abraço aos demais! Tamo junto! E um abraço aos demais! Música E um abraço aos demais! Música Música Se tudo der certo Leão vai sair e fecha dois É isso 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 Leão Nós gostamos de você Nós gostamos de você Eu 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 O meu amigo joga a cabeça e o nome dele é você que vai dizer Quase, quase! Caraca, mano! Moraria! Eu jamais vou te abandonar, deixando mostra a sua raça Ó meu leão querido, fando sempre contigo Dentro do meu coração, sou fortaleza Vai começar a festa aqui, respeita o maior do Estado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pra cima, eu E tanto vou te dizer Vai, vai Fortaleza é pé na boca Ei, 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 ei Aqui se faz torcida Vai Pela azul e branco, as polis do terror Ela chega em ação, quando vê a senhora gay Alerê Eu sou leão da truca até morrer Ei, ei Alerê Eu sou leão da truca até morrer Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ele não Você mudou Tamo na frente Não vou te abandonar, não vou te trair É tudo o dia tal, que é o dia feliz O dia eu vou ver, parte de frente e você vai ver Eu estou na tua revertendo em todos os reavê Onde se desculpe, a mundo dominado Onde se desculpe, a mundo dominado Onde se desculpe, a gente se desculpe Onde se desculpe, a gente se desculpe Onde se desculpe, a gente se desculpe Vamos, fizemos um, vamos pra cima Vamos, vamos, vamos 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 Intervalo de jogo, estamos ganhando Se Deus quiser, vamos ganhar até o fim Vamos manter esse resultado Tá difícil, mas é isso Rapaz, o Palmeiras começou atacando Pode dar certo, pode dar certo Hoje é nóis A festa vai começar A festa vai começar A festa vai começar A festa vai começar Vou demorar Caras, 36 minutos de jogo, segura! Segura Fortaleza pela fonte, segura meu filho, segura! Sai Robson, entra Paulista! Esse logo é pra onde o YouTube? O YouTube do Express. Onde? Express Tricolor. Alô, Express Tricolor! Tamo junto! 42, acaba pelo amor de Deus, acaba disso! Nunca pedi nada, eu nunca pedi nada! Vai dar certo! Vamos! Vamos! Vai! Vai sendo revisado! Eu não sei o que aconteceu! Valeu! Música A ambulância está aí, eu não sei o que houve, mas está aí, a gente não sabe daqui, não dá para saber o que aconteceu. A ambulância ainda está em campo, seis minutos de agréscimo, provavelmente o juiz vai aumentar os agréscimos, não sei o que aconteceu, alguém se machucou, alguém passou mal, a ambulância está em campo, a gente não sabe. Estamos aqui na arquibancada e vamos continuar apoiando, é isso. Vamos! Vita chuva! Vita chuva! Vita chuva! Pela Cura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem o que explicar cara, hoje foi na raça, foi na vontade Foi na vontade hoje, vamos, vamos Hoje foi na vontade Na garra, na raça, com a cara do Fortaleza Foi na raça, foi na vontade, foi na superação Tem que respeitar demais esse Fortaleza cara Tem que respeitar, tem que respeitar muito, muito Muito, muito esse Fortaleza Hoje foi com muita vontade, com muita raça, com muita determinação E deu tudo certo, graças a Deus pra gente Eu não sei o que dizer, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, muito feliz Eu não sei analisar jogo, não sei quem ferrou o nosso gol, não faça a menor ideia Eu só sei que deu tudo certo Fala aí, pô, fala aí Deu tudo certo Eu não sei o que dizer do jogo Eu não sei o que dizer de quem fez gol Como o Fortaleza foi Não tem o que dizer É uma campanha histórica Tem que respeitar aí muito o Fortaleza Esporte Clube cara Tem que respeitar demais Olha quem tá passando Fora DVD O povo tá doido, o povo tá doido, é isso. Manda um abraço aí, Tiago Ingo, lá no U3, manda um abraço aí. Vai. Fala, Vivi, Fala Ninho. Maralhão, liberta, 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 certeza. Deu tudo certo. Bora, deu tudo certo. É nóis. É nóis. E pra quem diz que eu sou pé fria, lamentável. Mas o dia triste pra você que diz que eu sou pé fria, vencemos. É isso, chupa porco, chupa palmeiras, respeita o leão. Só pra dizer que eu acertei o placar, caralho. Partiu, liberta. Meu Deus do céu, eu não tenho nem dinheiro, Fernandinha. A gente passa ela. A gente passa ela? A gente passa ela 24 vezes, em duas encarnações, vai dar certo. Vai dar certo. Ganhamos, Larinha. Ganhamos. Tudo certo pra nós. É. Agora é continuar, né? Vai dar certo. 3x0 contra o Juventude. 3x0 contra o Juventude. E com todo respeito ao Quinteiro. Estaremos aqui torcendo de novo. Se vai dar certo ou não, aí é outros quinhentos. Mas estaremos aqui. Cara, eu não sei o que dizer, cara. Não sei. Hoje foi aquela vitória pra coroar, sabe? A raça, a vontade. Era o que a gente queria, era o que a gente pedia muito. Era o que o Fortaleza precisava. E hoje veio, então, só agradecer. Já vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito. Manda esse vídeo. É, a Ingrid. Baralhinha! Ingrid. Fala, Leão! Até mais! Quinte!